Deus é detentor de poder e de autoridade Sua autoridade é real e verdadeira Não é vazia a autenticidade e a realidade De seu poder são reveladas aos poucos Incorporadas à sua criação e ao controle de tudo E no processo pelo qual ele gerencia, ele dera o homem O poder de Deus e sua autoridade se revelam em tudo O tempo todo Essas revelações mostram que sua autoridade existe Pois ele usa sua autoridade e seu poder para seguir com sua obra E para comandar e governar sobre tudo Seu poder não pode ser substituído por seus anjos ou mensageiros Ele é o único que exerce poder e autoridade Que ninguém jamais duvide disso Todo método, ponto de vista e detalhe da soberania de Deus sobre a humanidade O universo e as coisas que ele contém Toda sua obra e sua onisciência servem como provas incontestáveis De que a autoridade e o poder de Deus são reais, verdadeiros E não são palavras vazias O poder de Deus e sua autoridade se revelam em tudo O tempo todo Essas revelações mostram que sua autoridade existe Pois ele usa sua autoridade e seu poder para seguir com sua obra E para comandar e governar sobre tudo Seu poder não pode ser substituído por seus anjos ou mensageiros Ele é o único que exerce poder e autoridade Ele é o único que exerce poder e autoridade Que ninguém jamais duvide disso Anjos e mensageiros parecem ter grande poder Podem até ter feito milagres Ou feito coisas confiadas por Deus Mas no final só completaram a comissão de Deus Seus atos não eram prova de que possuíam Seus atos não eram prova de que possuíam Uma autoridade como a de Deus Pois nada tem um poder como dele Que cria e governa Tudo o que foi, o que será e o que é Nada pode exercer ou revelar o poder de Deus O poder de Deus e sua autoridade Se revelam em tudo O tempo todo Essas revelações mostram que sua autoridade existe Pois ele usa sua autoridade e seu poder Para seguir com sua obra E para comandar e governar sobre tudo Seu poder não pode ser substituído Por seus anjos ou mensageiros Ele é o único que exerce poder e autoridade Que ninguém jamais duvide disso Amém